E meus amigos, mano, hoje começando, mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Adorant, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou dar um presente, mano, pros meus amigos milionários que estão aqui, ó, no Autódromo de Londrina, seguinte, mano, vocês tão vendo essas naves que estão aqui, mano, no Autódromo? Mano, tá todos os carros muito sujos, certo? Hoje, eu, mano, vou apresentar pra eles uma lavagem que tem especializada aqui no Autódromo de Londrina, e todo mundo que tá com o seu carro, mano, sujo, empoeirado, zoado, tá ligado, por causa da viagem pra vir aqui pro Autódromo, vai sair com um carro novinho em folha, rapaziada, R8 do Thiago, mano, Lamborghini, Huracan e Ferrari 458 do meu amigo Renato Garcia. Quem quer uma lavagem especializada aqui agora, meu parceiro? Pera, pera, pera! Calma, calma, calma! O vídeo já vai começar, galera, é o seguinte, eu e o Coronado tá fazendo uma açãozinha legalizada lá no nosso Instagram, né, Coronado? Tá ligado, né, pai? É o kit mais exclusivo de todos, esse aqui é o melhor. Mano, é o seguinte, eu tô parando esse vídeo do YouTube pra avisar vocês que são inscritos no meu canal, que vocês também podem participar. É bem fácil, é só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo pra poder ganhar esse Camaro aqui, ZL1 do Coronado, mais a minha XJ6, irmão! Pra você fazer isso, é só apontar o celular nesse QR Code que tá aparecendo aí na tela, é apenas 12 centavinhos. E galera, não é só isso, mano, eu e o Coronado ainda vai pagar a sua passagem pra você vir aqui em Londrina, retirar os seus prêmios e ainda por cima tirar foto comigo, com o Coronado, Thiago Reis, Renato Garcia e os moleques todos dos Hunts, papai. Então tá esperando o quê? Não perca essa oportunidade de mudar de vida, porque você pode levar pra casa 240 mil reais se você não quiser esse prêmio. 240 mil reais ajudaria na sua vida? Eu acho que sim, né? Com certeza. Não tem que falar mais alguma coisa, Coronado? Ah, mano, só avisar que se você não participar agora, acabou a sua chance, porque são os últimos números, é agora ou nunca pra você participar. Corre, meu filho, corre, não fica de fora não. Mano, não precisa gastar 100 mil reais, compra pelo menos um númerozinho, 12 centavos. Quem não tem 12 centavos, mano, não vai fazer foto pra ninguém. Se não tiver, pede pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, mas participa, compra pelo menos um número, mas não deixe de ficar de fora dessa açãozinha, que esse camaro vai ser de algum de vocês, que tá aí do outro lado da telinha. É isso, Zezé. Bora pro vídeo e boa sorte pra geral, porque eu quero ver você aqui em Londrina. Chama? Chama. Triquito, quer uma lavadinha? Quer? Legal. Legal? Bacana. Bacana? Eu quero uma lavagem show. Show. E você, uma lavagem show? Completinha. Completinha? Completinha. Por dentro e por fora? Direita pretinho. A gente fala isso, mas nunca tá aí. Ô louco, Zé. Eu vou, eu vou contratar o cara, é que ele vai vim, ele vai vim ainda. Seu carro vai ficar pior agora? Sério? É que aí eu vou ter que pegar o carro daí, né? Eu já ouvi isso oito vezes. Pega seu carro, anda, o carro volta cheio, tipo, bagulho branco dentro do carro, não sei o que é aquilo, como ele quer. Vixe, vixe, vixe. Vixe lá, vixe lá, vixe, cheiro de beijão. Ó os papos desse cara. Conversa, mano. Papo ruim da coisa, hein. Você vai emprestar a mega pra mim? Vai dar uma lavagem? Vou lavar. É, toma, cuidado. Mano, eu vou passar pretinho. Depois o carro fica cheirando xereca, ó. Aí, ó, papo ruim. Não vira? Tá mais fácil cheirar a outra coisa se fosse aí. Quê? Não vira? Não vira. Não vira? Completa. Completa. Tô brincando, pode confiar o carro dele. Mano, confia. De verdade mesmo. Eu vou pegar o seu carro como se fosse meu. Como se fosse meu, mano. Mano, eu cuido como se fosse meu, tá ligado, bagulho. Não durou 3 minutos. Aí chegou, nasce, meu carro tá perdendo também. Não tem carro, não... Como se fosse seu não, mano. Como se fosse seu. Não, demorou. Eu vou cuidar como se fosse seu, então. Fechou. Fechou? Já mas, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, mano. Pra você jogar no site da Blaze tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, beleza? Então é isso, mano. Então bora lá, rapaziada. Eu tô aqui no site da Blaze com o menino Ney. Tô com 4.321 na minha banca. E se você, mano, quer começar a jogar aqui comigo, meu parceiro, usa meu bônus. Leo2022 pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis. Se você vai fazer seu cadastro tudo bonitinho, vai colocar lá. Leo2022 pra você ganhar bônus. É um bônus de boas-vindas meu e da Blaze também. Fechou, rapaziada? Clicou aqui, ó. Depostar, o depósito é feito pelo Pix. Já cai direto aqui na sua banca pra você começar a jogar. E também o depósito mínimo é de vintão. Demorou, rapaziada? Agora, nesse exato momento, a gente vai jogar o melhor jogo que tem na Blaze, que é o Crash 1, mano. É um dos meus favoritos aqui na Blaze. É o que eu mais gosto de jogar. Porque, mano, eu sempre ganho muita grana. Coloquei milzinho aqui. E, rapaziada, como que funciona? Ah, Leo, eu nunca joguei. Mano, tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais esse gráfico tá subindo, mais multiplica a sua grana, tá ligado? Então, se o jogo crashar igual aconteceu agora, você perde. Você tem que estar de olho, mano, pra retirar seu dinheiro. O esquema do jogo é esse, tá ligado? Ó, tá subindo, tá multiplicando aqui meu dinheiro. Tô ganhando dinheiro. Quanto mais tá subindo, mais esse multiplicador aumenta. E mais vai multiplicando esse dinheiro que eu coloquei aqui na quantia. Então, quanto mais sobe, mais eu ganho. Já tô com R$2.100,00, R$2.300,00, R$2.400,00, R$2.500,00, R$2.600,00, R$2.700,00, R$3.000,00. Mano, ranquei. Coloquei milzão, tirei R$3.140,00, rapaziada. Isso é muito bom. Muito, muito, muito bom. Comecei aqui com vocês com R$4.000,00. Já tô com R$6.000,00 na minha banca. E, gente, hoje o pai vai faturar. Hoje o pai vai faturar. Então, bora pra segunda, bora pra segunda. Zé, mano, começou aqui, subiu. Lembrando, rapaziada, você pode retirar quando você quiser. Por exemplo, ó, deu pra mim. Eu vou tirar no 1.5, 1.9, 1.0, tipo... Você que escolhe, tá ligado? Aqui já tá o botãozinho vermelho de retirar. Ó, eu vou deixar no 3X de novo. E retirei, ó. Pra mim, eu acho que já tá bom R$3.000,00. Então, eu vou lá e retiro. E, ó, retirei bem. Porque logo em seguida já ia crachar, ia perder meu dinheiro. Então, mano, segunda rodada. Mano, deu bom, deu bom, deu bom demais, deu bom demais. Bora pra terceira rodada. Já tô com R$7.000,00 na minha banca. Fora os milão que eu coloquei aqui na quantia. Então, R$8.000,00 eu já tô aqui. Bora, 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 bora. Vamos pra mais uminha de 3X? Bora pra mais uminha de 3X? É isso, é isso. Boa. Três entradinhas e as três deu bom, rapaziada. Na primeira tirei R$3.000, na segunda R$3.000, na outra R$3.000. Ganhei R$9.000,00 com três entradinhas de R$1.000,00. E olha aqui, mano. Tô com R$10.000,00 na minha banca, certo? Vambora, vambora, vambora. Vamos só mais uma dessa, senão a gente vai trocar de jogo. Eu tô com uma sensação que a gente vai perder agora. Bora, 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 bora. Esse aqui eu não vou ficar muito, rapaziada. Tô com medo de crachar antes. Mano, 2X eu já vou tirar. 2X já tá bom pra mim. Já tá bom pra mim. E eu vou tirar. Oh, arrisco. Eu vou arriscar 3X. Mano, não é possível que eu vou arrancar. Já arranquei, arranquei. 3.130. Mano, tá subindo muito, ó. Já tá 6X. Mano, com vocês agora, eu fiz, mano, 12.000 reais, rapaziada. Vem comigo que o país sabe jogar na Blaze. E agora eu vou jogar, mano, o meu segundo jogo favorito aqui na Blaze, que é o Mines. Onde você vai achando aqui, ó, o diamantezinho. Quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você ganha, rapaziada. Só que lembrando que se você clicar e aparecer a bomba, você perde. Então tem que tomar cuidado com as bombas, beleza? Então bora começar. Então bora lá. Primeiro diamantezinho, já achei. Mano, na primeira rodada eu fico tenso. Eu não gosto de clicar na bomba. Eu quero pegar o diamante. Opa, já foi 2 diamantes. Lembrando que eu posso retirar na hora que eu quiser. Se eu quiser já retirar esses 1.300 aqui, eu já posso. Ó, mais um. Opa, já tô com 1.600. Ah, peguei a bomba. Olha o tanto de diamante que tinha pra pegar. Eu já fui lá pra pegar a bomba. Olha aqui o tanto aqui que podia esconder. O bom, rapaziada, é que dá pra ver onde que tava as bombas e também os diamantes, né? Bora pra mais uma então, rapaziada. Um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Três diamantezinhos. Eu ganhei 4 e perdi uma. Foi isso, né? 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, mano, será que eu pego mais uma? Já tô com 2.400. Ai, seja que Deus quiser. Uhul! Vamos voar, Zé! Mano, vou retirar. 3.000, mais 3.000 pra conta. Ganhei 5, perdi 1. E toda vez que eu ganho, rapaziada, eu ganho de 3.000. Ou seja, quando eu perco uma de 1.000, não tem importância. Porque uma rodada minha vale por 2. Você tá entendendo? Ó, ganho 3.000. Eu perco 1, sobra 2.000. Pra mim empatar, eu tenho que perder mais 1.000. Ai eu fico com o mesmo 1.000 que eu tinha. Então não tem problema quando eu perco só uma vez, entendeu? Porque eu já ganhei várias vezes de 3.000. Basicamente eu faço essa conta e eu sei que eu ganho. Mas tem que saber a hora de parar também, né? Então bora! Vamos continuar assim. Vamos continuar assim que essa tá dando bom. Boa! 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 Ai, será que essa última tem bom? Mano, vou pegar aqui não. Opa! Já foi 5, hein? Opa! Mano, 3.000. Mano, 3.000 é o número. Eu ia clicar aqui. Ah não, não tinha bomba não. Eu tava com medo de ter bomba bem naquela última aí que eu ia clicar. Mano, muito bom. Já tô com 16.000 de banca. Bora, bora, bora. Mano, agora eu vou arriscar. Nem que eu perca os 1.000. Mas eu vou tentar, tipo, pegar uns 10 diamantes. Bora! 2. 3. Ah! A terceira? Perdi 1.000. Bora, bora pra mais uma. Mano, agora eu quero fazer um mega ganho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diamantes. Eu falei pra vocês, mano. Dá pra achar 10 diamantes. Dá. Mano, sem pegar nenhuma bomba. Eu já vou retirar meu dinheiro porque, mano, 8.600 reais numa partida só não é pra qualquer um, rapaziada. Retirei, mano, 22.693. Eu tô de banca. Fiz 8x. E é isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. Vamos ver onde as bombas estavam? Ó, tinha uma, duas aqui. Duas aqui embaixo. Mano, e pode ver que tinha muito mais diamante pra pegar, ó. Imagina, eu vou achando mais. Eu ia ganhar, tipo, muita, muita, muita grana. Só que... Tem que saber a hora de parar também, né? Tem que saber a hora de parar porque vai que eu pego uma bomba e eu deixo de ganhar esses 8.000 reais. Eu prefiro 8.000 reais já aqui comigo do que tentar buscar 10, buscar 12, buscar 15, né? Melhor, 8.000 dele no meu bolso. Já vou sacar agora. Ó, clica em sacar aqui, ó. O saque, rapaziada, é o mesmo Pix que você usou pra fazer depósito. Já cai direto na sua conta e você começa a jogar. Então, mano, sacar é bem mais fácil do que você pensa. Mano, clica em sacar já que tá na hora na sua conta. As retiradas aqui na Blaze são as mais rápidas. Se você tiver alguma dúvida, aqui tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender, beleza, rapaziada? É isso, mano. Melhor site que tá tendo. Então vem com a gente, mano. Vem com a gente porque a Blaze é a melhor. E partiu pro vídeo. Quem que vai ser o primeiro a ser lavado? Diogo. Ô, Tiago, empresta o seu R8 aí, vai. Ninguém quer empre... Eu vou pegar o do Tiago aqui que já tá mais fácil. Ô, eu posso pegar o seu carro? Pra quê? Eu vou dar uma lavadinha. Lavadinha? É, uma lavada. Mano, os caras não confiam um carro mais em mim, cara. Nenhum carro mais em mim. Ó, eu vou comprar mais uma coisa. Eu vou comprar uma empresa especializada em lavagem de carros aqui no autódromo. O seu carro tá um lixo. Ele vai voltar brilhando. Deixa com o pai. É, Tiago, eu vou fazer um racho bem agora. Ô, Chico, eu acho que eu quero. Não, é sério. Não, não, não. Deixa com o pai. Deixa comigo, pai. Eu vou lavar pra vocês. Calma aí, negu. Deixa eu tirar uma foto. Vocês querem. É, eu vou sair. Essa é a parte, gente, que eu vejo a foto sendo tirada. E eu tô sem Lamborghini, caralho. Eu só não participei dessa foto porque eu tô sem carro, né, galera? Demorou aí como vocês é desse jeito aí mesmo. Demorou. Demorou, pai. A próxima vez aí, quando eu estiver na melhor aí, a gente vai parar de correr. Você tem uma dó de erro na Lamborghini, você vai cagar. Meu Porsche, eu nem coloquei aqui de vergonha. Ô, louco, velho. Tá louco? Tem vergonha de nossas origem, não, pai. Ô, louco, olha. Que desagida. Tô louco. Tinha lugar pra colocar essa Porsche lá. Bem lá no celular, né? Bom, agora dá pra ir. Cadê o líder? Racha agora, irmão. Racha. Vem pra fazer? Racha, racha. R8 versus Porsche conversível. Eu quero só ver se vai dar certo, mano. Valendo 10 mil. 20. 10. Dezinho. 10 mil. Você ganhou do... Ganhei. Ganhei muito. Você vai ganhar muito. Isso aí é lounge. É, né? É. Cagão, parece que você vai ficar pra trás. Ô, líder, bora? Vamos dizer, não, não sei. Vamos ver, né? Quero só ver, mano. Rastinha Porsche versus R8 agora. Cê tá doido, Zeca? Quem quer? Quem quer? Bora. Ok? E pegar a Ferrari do Renato também pra fazer aquela limpeza. Mas é bem que você tá confiando em mim hoje, Zeca. E aí, papai? Vamos lavar ou não vamos lavar? Mano, olha só o que eu contratei aqui hoje no autódromo, meu irmão. Gente, boa. Beleza? E aí, beleza? Belezeira? Tudo bom? Vai lavar as naves hoje, hein? Ó, peguei aqui então o R8 do Thiago. Peguei também a Ferrari do Renato Garcia. Renato? Mano, vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Acredita, pai? Bora começar então lavando o carro do meu amigo Thiago Reis. E depois vamos lavar a Ferrari. Então, essa aqui é a equipe Reina. Reina Estúdio Carnetail. Reina Estúdio Carnetail. É isso, papai. Vocês hoje vai lavar os carros mais nervosos da vida. Então, vamos ver se vocês vão dar conta do serviço. Os meninos é bom? Os meninos é bom? A equipe é de excelente? O melhor que tem. É isso, rapaziada. Vamos lavar os carros dos meus amigos. Mano, eles me confiaram. Ferrari, R8, Lamborghini. Mano, Meca. Os caras confiou. Vai gostar. E eu confio em vocês. Reina especializada na parte. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Chama, Zé. Só uma observação, nós estamos há 13 anos já cuidando desse tipo de carro. Além das lavagens, a gente tem parte do BPF, que é as películas de proteção, envelopamento. O que precisar, a gente tem também a nossa estrutura física também. Muito bom. Beleza, muito obrigado. Estamos juntos, irmão. Vocês estão vendo que os caras não começaram agora, né, parceiro? Os caras entendem o que estão fazendo. E os caras sabem o que estão fazendo. Então, vamos aí lavar o R8 do Thiago Reis. E logo após, vamos lavar a Ferrari do Renato Garcia. Demorou? Então, mão na massa, rapaziada. Quero só ver. Chama. Olha, rapaziada. Olha só na estrutura. Ah, tem muita criação. Tem muito artificialzinho, tá ligado? Olha isso aqui. Mano, o negócio é drabo. Tem uma camada. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só como que ficou o Audi R8 do meu amigo Thiago Reis. Meu amigo do céu. Nossa. Pega. Rapaziada, eu quero ver, mano, a cara do Thiago quando ele vê esse carro, mano, novinho em folha. Você tá doido? Posso pegar a Ferrari agora? Bora. Isso aqui já finalizou? Tirado. Deixa eu ir lá pegar. Renato. Bota aqui, Renato. Me dá essa Ferrari aqui. Rapaziada, aqui é responsa. Meu amigo do céu. Falei pro Renato. Vocês eram especialistas em lavar carro fora do lugar. É com a gente mesmo. Você ia fazer essa van aí, ó. Mano. Cuito. Ferrari 458 Itália. Sabe o valor que tem isso aqui. Então, meu amigo, cuida como se fosse sua mulher. Sem dar tapas. Dá pra gente. É isso, papai. Vamos lavar agora a Ferrari 458, meu amigo Renato Garcia. E a próxima vai ser uma Lamborghini Huracan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ferrari finalizada com sucesso. Meus amigos, muito bom, viu? Olha só a Ferrari do Renato como que ficou. Vamos entregar ela pra ele. E vamos ver se ele gostou dela lavadinha, lavadinha. Mano, pode ver, ó. Sem nenhum risco. Sem nenhuma sujeira. Sem nenhum pozinho. Agora, meu parceiro. É só pegar e andar. É só pegar e andar. É só pegar e andar. O que você quer o Renato? O Renato? É o Nani e o Bagnon. O Nani e o Bagnon? O Renato é o nome que voou. Eu pensei que era o Renato que eu queria entregar a Ferrari pra ele. Mas, na hora que chegou a vez da Lamborghini, o guincho buscou. Nossa, mano. E é tempo que lavado essa Lamborghini pra vocês. Aí, ó. Olha, meu filho, tá com o pé de embora. Queria jogar uma água nela. Ih! Não, não precisa ficar, né? Não, sem problema. Sem problema. Quer lavar no guincho? Será que dá? Pô, acho que fica bom, hein? Dá, né? Vamos lavar no guincho? Para lá de ré ali, ó. Eu vou falar pra mim mudar o maquinário. Vou jogar uma águinha nela. Aí chega lá, zera. Aí, rapaziada, a Lamborghini tá cheia de pozinho. Ó, tá ligado? Tá bem... Bem sujinha. Bem sujinha. Mano, vamos jogar uma água nela aqui, ó. Só esse aqui. Escratera de terra que tem que ir. Tá, então. O banco vai voltar em cima do guincho como? Lavadinha, lavadinha. Brilhando. Brilhando. Olha, essa Lamborghini, mano, é a coisa mais linda que existe. Escratera de onde? Vamos falar pros caras mexerem com o maquinário lá, pra colocar ali atrás. Meu parceiro, papo de mudar seu carro, irmão. Nossa, velho. Eu coloquei ela ali. Em cima do guincho, né? Em cima do guincho pra você partir, mas antes eu vou te dar ela lavadinha. Lavadinha? Lavadinha. Você não lavou ainda, não? Ainda não, mas ficou aí, os caras estavam tudo aí, aí eu... Podia pegar, daí o cara colocou no guincho. Mentira, deixaram essa Lamborghini por último. Lavaram o do Thiago, o Ferrari do Renato e você... Vem com o Renato falou, falou, mano, tudo a vida. Papo aí, nunca lava. Renato tinha avisado, mano. Sabia? Mano, eu vou lavar, ela vai ficar bonitinha. Ela vai chegar pra você nova de novo. Zera. Zera. Tá bom. Você não vai rodando com ela, né? Não, não. Aguardo lá em São Paulo, então. Zeroinha. Nego, boa viagem. Prazer em conhecer. Valeu. Vamos junto. Até a próxima. Até a próxima. Vocês vão pra lá. Vamos lá. Gostou? Que loucura, né? Da hora de mais. Massa, né? A energia, rapaz, quando o carro é a posta real. Que massa. Nego, muito obrigado. Deixado eu andar no carro. Obrigado pela confiança também. Deixar o carro aí. Ainda vai tacar intercápio, seu lopão. E vai derreter seu carro. Mas depois você vai mandar, passou dentro. A gente tá vindo. No precinho. Falou, mano. Falou, Bahia. Falou, meu Deus, mano. Falou, desclama de um cara que não entende o que eu faço. Valeu, ch**, capita de noite. Ch**, ch**. Foi satisfatisamente conhecer você aí. Vai c**, c**, c**. C**, 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 c**. Cachorros latinos. Conversando. Viu seu nome lá no poker hoje à noite. Esse cara vai passar um par. Vai jogar poker hoje à noite? Jogar poker hoje? Jogar poker hoje? Aí, ó. Pôquer, hein? É. Vai falar o poker hoje? Nossa. Ótimo que é esse poker. Vai ter... Mano, cara. Esse aqui vai estar chique. Esse aqui é pra mim, meu vídeo. Olha a coisa bonita. Oi, caramba. Ó. Ali é barulho bonito também, olha. Nossa, velho. E agora ficou bom, hein? Nossa, ficou chave. Nossa. De verdade mesmo. Que rolê incrível. Ó, Thiago. Ó, Thiago. Vem ver seu carro. Ó, Thiago. Seu carro tá pronto, gente. Tiago. Tiago. Vamos tirar uma foto com os artistas aqui, velho. É, é verdade. Vamos tirar uma foto aqui, eu vou sair. Vamos tirar foto mais com ele aí, você? Ah, não. Não, eu também quero uma. Vai lá. Tô ganhou. Vai no poker hoje. Ah, não dá. Vai ter? Oxe, nervoso. Você vai mesmo? Mano, o bagulho não é bagunçado, mano. Sério? Sério. Ali, mano, é papo de mudar sua vida do dia pra noite. Mesa de 10 mil real, Viá. Ai, ai, ai. Não entra com 200 e ganha 10 mil. Sai sem nada. É. Ou sem nada. Ou sem nada. Ou sem nada. Tem que saber jogar. Fala aí, o que você tem que fazer? Olha isso, pai. Você não confiou em mim, Zeca? Olha isso aí. É que enfim alguém fez um vídeo nesse autódromo aqui, ó. Que o Léo sirva de inspiração pra vocês. Olha, ó. Tá todo mundo aí sem fazer nada, Léo. Tá ligando, mas estão escutando. É. Olha aí, Thiago, ó. Nossa, velha, mano. Olha isso, Thiago. Caramba, os moleques dormindo, mano. Olha isso, Zé. Como que eu te agradeço, cara? Mano, bora dar um pouquinho de sacola aqui, eu tô com morrendo de sede. Mano, tá difícil, viu? Tá foda. Tá foda. Mano, olha isso aí. Gostou, né, nego? Ah, eu não sei. Tava sujo, hein, mano. Olha isso. O bagulho tá chave, nego. Mano, tem pretinho nas quatro rodas, lavou, bonitinho. Eu vou embora do outono com um carro lindo. Nunca teve isso, né? Normalmente a gente sai com o carro todo arregaçado. Nossa. Não, ficou bom, mano. Você fez tudo isso pra todo mundo? Fiz. Pra você, pro Renato, pro Diogo. Tá valando? Vou lavar, mano. Agora. Em cima do guiche. Caralho. Os caras estavam indo embora, eu falei, não, 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 deixa eu jogar a aguinha. Ah, você mitou, pai. Mitei, né? Vídeo diferente no autódromo. É, diferente, coisa boa. O povo gosta. Coisa boa, viu? Coisa boa, meu amigo. Você vai tomar? Não, eu vou tomar. Bora começar aqui então, rapaziada. Mano, olha só isso aqui, mano. Que visão. Que coisa linda. Você tá doido? Olha isso, mano. Meu amigo, chave demais. Bora. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É meus amigos Finalizamos o dia com a Lamborghini lavada, mano Olha só como que ficou esse carro Brilhoso depois, mano, da lavagem Passaram pretinho na roda Olha que coisa linda, mano, os cantinhos Mano, tá tudo, tudo, tudo limpinho Tudo bonitinho Olha isso aqui Meu amigo do céu Olha Aí, Diogo Pode vir mais pra Londrina Que seu carro vai ser bem cuidado, tá, papai? Você tá doido, velho Ficou muito, 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 muito linda E, mano, de novo, obrigado pela confiança Porque o cara deixar um carro de 5 milhões de reais pra trás Em cima do guincho Esperando só lavar pra ir embora É brincadeira, né, mano? Tem que ter muita confiança De verdade mesmo, muito obrigado E olha isso aqui, velho Isso aqui é, tipo, pra quem ama carro Pra quem gosta de carro Sabe a rariosidade que é esse carro Esse carro aqui, por exemplo Poderia ser, tipo, uma obra de arte, tá ligado? Se tivesse no museu Mas não, ele tá aqui A gente tá conseguindo ver ele aqui Na nossa frente, mano Olha isso aqui Cê tá doido, mano Os detalhes desse carro aqui É surreal, mano Surreal de verdade Chama Dia finalizado com sucesso Hoje, então, foi lavado A Lamborghini O R8 do Thiago Reis Mano, ficou muito, muito lindo também E também a Ferrari, rapaziada E é isso Agora a galera tá se arrumando pra ir embora Dia finalizado com sucesso Irmão, deu pra cansar hoje, viu? O bagulho foi doido Bora, galerinha Todo mundo de carro lavado? Vambora? Tudo deles, velho Tudo deles? Ah, uma aguinha eu quero, viu? Valeu, bebê Falou? Um pouco eu fui, mas o Julinho tá na garagem Falou, falou? Carro lavado, bonitico Falou Falou Arruma o meu carro lá, nego? Vai ver seu carro, nego Pode pegar ele já Demorou? Ah, já tá embarcado É, já tá, não Já tá ali em cima Demorou? Obrigado, viu? Valeu Tamo junto, pai É nóis, obrigado, Léo É nóis, nego É nóis Eu faço na próxima vez Com outros carros Demorou? É isso Valeu, falou E... Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau